Agora, aquilo que vos queria dizer é como é que alguém pode chegar lá, como é que se devem candidatar, o que é que nós valorizamos e é essa parte que eu agora avançava então. Para começar, só para terem noção em termos de alguns dos números, estes números já se reportam a 2013, mas dá para ter uma ideia, este ano os números não serão muito diferentes. Nós, obviamente, procuramos ativamente os melhores talentos das universidades portuguesas, mas também recebemos, durante o ano, mais de 40 mil candidaturas. Dessas 40 mil candidaturas, 20 mil são orientadas ao programa Generation Gulp. Dessas 20 mil, a uma fase final de triagem chegam cerca de 2 mil CVs e apenas cerca de 250 candidatos integram o processo de decisão final, ou seja, as fases finais de seleção. Ou seja, o que é que está aqui em causa? Estão aqui números muito grandes, são muitos candidatos, obviamente. Nós procuramos, claro, os melhores e procuramos os mais talentosos e aquilo que vos vou mostrar aqui é como é que vocês conseguem evidenciar o vosso CV, estando interessados numa empresa como a Galp Energia, que é claramente uma empresa de engenharia, como é que vocês conseguem evidenciar o vosso CV por entre estes, já não digo os 40 mil, mas por entre estes 20 mil que se direcionam ao programa. Em primeiro lugar, aquilo que chamamos sempre à atenção é para o nosso formulário de candidatura. O nosso formulário de candidatura, que muitas vezes as pessoas preenchem muito à pressa porque estão com a ideia de anexar o CV e no CV vai toda a informação, o nosso formulário é importantíssimo. Porquê? Porque está diretamente ligado à nossa base de dados e é sobre esta base de dados que nós trabalhamos. Portanto, será sempre mais fácil para vocês evidenciarem a vossa candidatura preenchendo corretamente o formulário, nomeadamente os campos que nós consideramos como chave num estudante. Ou seja, estamos a falar de uma pessoa que tem pouca experiência profissional, portanto, aquilo que nós queremos saber acima de tudo é o vosso percurso académico, a vossa motivação, os vossos resultados ao longo destes processos. Portanto, preencher o formulário de candidatura é fundamental e digo isto para a Galp Energia e conheço bastante bem outras empresas de referência que recrutam em Portugal e é também um conselho que vos dou nesse sentido. Preencham sempre os formulários com cuidado, não o façam à pressa porque estes formulários hoje em dia estão todos ligados às bases de dados das grandes empresas. E essa era a primeira nota. Como demonstramos aqui também, cá está o formulário que vocês preenchem no nosso site não resulta nem mais nem menos do que numa base de dados e esta é a base de dados que vos queria mostrar e chamar também a atenção para o sistema de alertas. Nós temos no nosso site um sistema de alertas em que vocês podem inscrever e cada vez que existe uma oportunidade, vocês recebem uma notificação por parte da Galp Energia. Isto é, por exemplo, particularmente interessante para o programa de mestrado que vos falei que só vai ocorrer para o ano. Vocês agora se calhar têm interesse, daqui a seis meses já não se lembram se se registarem no próximo ano, perto da data em que o programa vai arrancar vocês terão então a notificação de que estamos em processo de seleção. E estas são as notas do website. Agora, o que é que nós procuramos? Os nossos processos de recrutamento, como o Jorge vos referiu, são muito simples não têm nenhuma ciência por trás do processo que seja desconhecida. São coisas bastante conhecidas de todas as pessoas que andam em processos de recrutamento e que já passaram por alguns. A nossa característica, acima de tudo, é que somos muito exigentes. E quando digo que somos muito exigentes, estamos particularmente centrados em duas, três vertentes principais. As duas, três vertentes principais aqui são, acima de tudo, o vosso percurso académico, como já vos referi, ou seja, estamos a falar das áreas de formação, dos vossos resultados, das instituições, quanto tempo demoraram a fazer o vosso curso, os prémios de mérito que tiveram, as publicações, os trabalhos em que mais se interessaram, experiências internacionais que tiveram em âmbito da vossa mestrada ou licenciatura. Isto é o que nós valorizamos em termos de percurso académico. Logo ao lado, mais ou tão importante que o percurso académico, está também para nós o percurso pessoal. Ou seja, as vossas experiências, a vossa capacidade de se envolverem em outros temas, que não apenas o mundo académico, e que nos permitam perceber que vocês têm a capacidade de gerir o vosso tempo, de se automotivar, de se envolver em projetos. O que eu quero com isto dizer? Não quero com isto dizer que nós valorizamos mais uma pessoa que faça surf do que uma que toque larinete. Isso para nós é indiferente. O que nos interessa, acima de tudo, é que as pessoas revelem essas vertentes, essa capacidade de pessoalmente se envolverem e criarem valor em outras áreas. Estamos aqui, por exemplo, a falar de experiências associativas, de desporto em geral. Pode ser tudo um pouco, tudo é válido, desde que exista a noção de que o percurso pessoal é enriquecido. E aqui chama a atenção para os vossos currículos. Normalmente, até recebemos muitas vezes currículos em que as pessoas identificam a sua formação, o seu percurso também em termos profissionais, mesmo que seja curto, e não nos dizem em mente algum, e às vezes até existem essas experiências associativas, por exemplo, não nos dizem em mente algum que as têm. Isso é importante para nós e para qualquer recrutador a nível nacional, posso-vos garantir. Portanto, enriqueçam os vossos currículos da melhor maneira, não os tornem demasiado extensos, tornem-nos objetivos, mas não omitam a informação que pode ser importante no processo de seleção. Na base de tudo isto está, obviamente, para nós, a motivação da vossa candidatura. E a motivação aqui, a única nota que vos deixa é esta. Nós não procuramos, obviamente, ninguém que esteja motivado para entrar no mundo do trabalho, como recebemos muitas vezes este tipo de motivações. A minha motivação é entrar no mercado de trabalho. Isso para nós não é motivação. Motivação é porquê a Galp Energia, o que é que o motivou na empresa, o que é que gostariam de fazer na empresa, que conhecimento têm da Galp Energia. Isso sim revela motivação, revela enfoque. Nós, obviamente, não valorizamos quem esteja enfocado em entrar no mercado de trabalho, porque isso, à partida, toda a gente deveria estar. Em Portugal não é bem assim, em certos casos, mas toda a gente deveria estar à partida. Portanto, isto é o que nós chamamos de motivação. E isto é, em todo o nosso processo de seleção, independentemente da fase de entrevistas que têm na empresa, dos painéis de avaliação com os nossos quadros dirigentes, todo o processo de seleção, o que está aqui em causa, são estas três variáveis. E muito, 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 na base de tudo isto, a motivação para fazer carreira num setor como aquele em que a Galp Energia opera. Em termos de pessoas do IST na Galp Energia, nós, normalmente, quando vamos às universidades, levamos algumas listas com exemplos concretos de o que é que ex-colegas vossos estão a fazer agora na empresa. A questão é que no Instituto Superior Técnico nós contratamos tanta gente que não conseguimos objetivar e, portanto, têm uma noção de uma listagem que foi extraída diretamente da base de dados da nossa empresa, das funções que as pessoas do Instituto Superior Técnico ocupam atualmente na Galp Energia. E posso-vos dizer que há pessoas formadas em engenharia em todas as áreas da empresa. Essa é também uma característica muito forte da Galp, que proporcionar desafios aliciantes e tirar pessoas daquilo que é a sua zona de conforto. Posso-vos dizer, por exemplo, que o responsável pelo desenvolvimento de recursos humanos da Galp Energia, o nosso chefe, atualmente, é um engenheiro mecânico do técnico, portanto, não tem nada a ver com aquilo que ele faz hoje em dia. Temos pessoas de engenharia nas refinarias, temos pessoas de engenharia em áreas comerciais, temos pessoas de engenharia um pouco por toda a parte, normalmente diz-se muito na nossa empresa que um engenheiro pode, claramente, dar um bom gestor, um gestor nunca dará um engenheiro. Portanto, quem tem a formação em engenharia tem esta grande vantagem de poder fazer uma carreira transversal, de estar aberto, se estiver aberto para novos desafios, e não negar à partida algo que desconhece, poderá certamente ter uma carreira muito aliciante numa empresa como a Galp Energia, que tem de tudo um pouco para aquilo que vocês procuram. De nossa parte, não temos mais nada para vos apresentar, queríamos deixar algum espaço para questões, estou certo que alguns de vós terão algumas questões, e, portanto, começando por ali. Olá, bom dia. Em que fase do recrutamento é que estão nesta altura? Nesta altura, estamos a finalizar a triagem curricular, não quero com isto dizer que não continuamos a receber currículos, estamos a receber currículos ainda, portanto, é a altura ideal para se candidatarem, mas vamos fechar esta fase de triagem curricular, eu diria, que até ao final de maio, apesar de, já em maio, vamos começar a chamar pessoas para a segunda fase. Portanto, eu diria que enviar o CV depois de maio já será, talvez, um pouco tarde. Pode ser que nós ainda tenhamos a capacidade para estar a conduzir o processo e a avaliar novas candidaturas, mas o ideal seria que fizesse a candidatura imediatamente. Para quem se candidatou, por exemplo, no início deste ano, pode ter esperança até o final deste mês, porque no final deste mês é que vai acabar o processo de triagem de currículos, é isso? Sim, sim, claramente. Pode ter esperança até ao final de junho, diria eu, porque nós vamos estar a convidar pessoas para testes até ao final do mês de junho. Portanto, até lá, pode ter essa expectativa, pelo menos. Mais questões? Bom dia. Falou na possibilidade de integrar o mestrado em engenharia de oil and gas, ou vá, da prospeção de petróleo, mas o... neste caso, o programa de treinis é essencialmente só para isso, ou também para seguir uma carreira dentro da galp energia? O programa de treinis, anteriormente o que é que nós tínhamos? Tínhamos no programa de treinis um lote de pessoas que eram selecionadas de áreas financeiras, um lote de áreas de engenharia em geral, para todas as necessidades da empresa em geral, e um outro leque de pessoas formadas em engenharia, em geologia, em geofísica, para a área de exploração e produção. Neste momento, este último lote, que tinha engenheiros e geólogos, e geofísicos e petrofísicos, todas as pessoas que estão ligadas ao upstream, ao setor oil and gas, mesmo na componente de extração, passou a ser ramificada para este mestrado de engenharia do petróleo. Portanto, o programa de treinis para as áreas de engenharia, por exemplo, para a refinação, para a logística, para tudo o que nós temos, e temos de tudo um pouco, continua em aberto e a integrar pessoas. A componente de exploração e produção é que está totalmente ligada ao mestrado da área Tuote. Não quero com isto dizer que não existam pontualmente algumas oportunidades na exploração e produção, mas neste momento, a grande fonte de alimentação, em termos de pessoas, para a área, é o mestrado de engenharia do petróleo. Obrigado. Mais questões? Ninguém tem mais questões? Há bocado tinha falado que valorizava experiências internacionais, mas essas experiências é, por exemplo, Erasmus, ou que não é isso que eu estou a pensar, ou é tirar o mestrado de outra faculdade, ou o que é concretamente? Pode ser de tudo um pouco. Quando dizemos experiências internacionais, as experiências internacionais mostram-nos, acima de tudo, que vocês, ainda numa fase em que são estudantes, conseguem manter e continuar com um bom desempenho fora daquilo que é a vossa zona de conforto, normalmente, não é? Normalmente, enquanto estudantes, pelo menos os que são daqui de perto, vivem em casa dos pais, têm a vida mais facilitada do que quem vai para fora. Também acontece as pessoas que se deslocam para aqui para estudar, não é? Mas quem vai para fora, quem vai para um país diferente, uma cultura diferente, tem que se adaptar, tem que saber, digamos, tratar da sua vida pessoal e ainda assim continuar a estudar. As experiências internacionais têm isto. Agora pode ser Erasmus, pode ser uma pessoa que foi lá fazer uma tese, um mês de estágio, em qualquer coisa. Para nós tudo é válido, ou seja, nós não valorizamos em si o conteúdo do que a pessoa lá foi fazer, mas sim a coragem e a vontade que teve em ter uma experiência enriquecedora fora da sua zona de conforto. Portanto, tudo é válido quando referimos experiências internacionais. Valorizando também a faculdade em questão para onde foi e o país para aí fora? Sim, claro. Isso também para nós é importante. não tão importante, mas obviamente que é tida em consideração. Bom dia. Eu neste momento encontro-me a realizar a tese e está prevista a entrega para fim de setembro. Portanto, neste caso, eu poderia concorrer já, mas como é que funciona? Porque ali pelos prazos era que iria começar em setembro o estágio, não é? O trainee. Não sei qual é a sua ocupação, o grau de ocupação que a sua tese está agora a ter. Nós, o programa de trainees começa normalmente ou a 1, no final da primeira semana de setembro, normalmente. Pode começar, por exemplo, a 9, como foi o ano passado. Normalmente aceitamos pessoas que estão a entregar a tese nessa data, desde que as pessoas tenham disponibilidade para já estar em full time na empresa. O que não temos é exceções, ou seja, não há ninguém a frequentar o programa de trainees em part time, nem há ninguém que entre no programa de trainees duas semanas mais tarde. E isto não é por má vontade da nossa parte, é só porque o programa está montado assim, tem duas semanas que são feitas de acolhimento, em que todos os nossos administradores e quadros dirigentes vão propositadamente apresentar, o nosso CEO vai-se apresentar aos trainees, vai apresentar o que é que a empresa tem para oferecer, os mercados em que a empresa opera, etc. E, portanto, não pode haver exceções nesse sentido, ou seja, tem que ser sempre o grupo inteiro a estar em full time nestes momentos. Portanto, é possível desde que consiga estar em full time. A disponibilidade, ok, obrigada. Bom dia. Relativamente aos modelos de CV, a Galp prefere algum tipo específico, ou está aberta a todas as estruturas? É o seguinte, no nosso site eu sei que até está indicado o modelo Europass, como o modelo preferencial. Essa indicação já não é recente, já tem algum tempo, e veio apenas por um motivo. As pessoas estão a ficar crescentemente mais criativas na elaboração de CVs. Isso não é mau à partida. O problema é que um CV que nos levava, se calhar, 3 a 4 minutos a analisar, e já com algum cuidado, isto é uma coisa que se treina, com os formatos que estávamos a receber, e que ainda recebemos de vez em quando, já se calhar estavam a demorar 10, 15 minutos. E isso é uma forma de vocês prejudicarem. Porque uma pessoa que tem que olhar para 500 CVs num dia, se tiver um muito complicado, se calhar fica desvalorizado já por preconceito. E mesmo que, falando, por exemplo, no meu caso, mesmo que eu tento combater isso, se calhar depois de olhar para quando chega ou 250 ou isso, e me chega uma coisa que eu nem se quer que consigo perceber, onde é que está a data de nascimento, onde é que está o nome, e tem tudo invertido, parece uma pessoa com experiência profissional, quando afinal só fez dois estágios de um mês em algum lado, e a formação vem lá para baixo, e a formação devia ser que vinha cá em cima, porque era o mais importante. Portanto, foi daí a nossa indicação. Agora, nós aceitamos todo e qualquer modelo de CV. Agora, não inventem em demasia, é um conselho que vos dou, tanto para o nosso caso, como para qualquer outra empresa que se candidata. As coisas querem simples, objetivas, sintéticas, o grande objetivo de um CV é esse, e não fazer uma biografia, ou nem nada que se pareça. Obrigada. Há bocado estava a dizer que, para entrar no Upstream, se quiser ir para o Upstream, que é o mestrado, e não tanto o programa de training. Isto quer dizer que, alguém que queira ir, ou entrar na Galp para o Upstream, não vale a pena concorrer ao programa de training? Eu não poria as coisas dessa forma. Porquê? Porque, como disse pontualmente, a nossa área de exploração e produção é uma área altamente dinâmica. Nós agora, por exemplo, estamos com uma perfuração em Marrocos, que, se tudo correr dentro do expectável, vamos ter que meter um quadro de efetivos de 250 pessoas lá, em cerca de um ou dois meses. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, não deixem de se candidatar ao programa de training, não deixem de se candidatar a vagas em aberto na empresa, só com o objetivo de entrarem no mestrado de Engenharia do Petróleo, e de conseguirem ir para o setor do Upstream. Porque depois, mesmo dentro da empresa, facilmente fazem a passagem do Downstream para o Upstream, não há problema por aí. E até, porque podem haver oportunidades, neste próprio programa de training deste ano, que nós ainda não conhecemos, que podem haver pontualmente duas, três oportunidades para a área de exploração e produção, ou seja, dizerem-nos, ok, nós aqui na exploração estamos a aguardar por as pessoas que vão acabar o curso de Engenharia do Petróleo, mas não podemos aguardar um ano. Portanto, vamos precisar já de três engenheiros civis, três, três, não sei, o que quer que seja. Portanto, não deixem de o fazer. Aquilo que chama a atenção é que essa é, de facto, a via privilegiada e a oportunidade mais interessante. Agora, o que também acontece é que as pessoas, os trainees, o nosso setor de exploração e produção tem uma característica engraçada, que é formado por cerca de 15 nacionalidades de especialistas mundiais, porque não os tínhamos em Portugal, e a restante equipa, e estamos a falar de 90 pessoas aqui em Portugal, mais de 90 no Rio de Janeiro, mais umas quantas espalhadas aí pelo mundo de fora, estamos a falar de trainees, tipicamente. E trainees, pessoas com formação em Engenharia, das principais universidades de Engenharia do país, e estamos a falar de duas ou três, se calhar, e essa é a composição. E o que acontece é que os trainees que nós já lá tínhamos, já estavam connosco, estão também a frequentar o mestrado. Portanto, há claramente a possibilidade de uma pessoa entrar como trainee, fazer o percurso de trainee noutras áreas, e conhecer a empresa melhor, e depois transitar para o setor de exploração e produção, e quem sabe, integrar até o mestrado de Engenharia do Petróleo, num momento posterior. Tudo é possível, não deixem de se candidatar, por estarem demasiado enfocados numa oportunidade, porque em última análise, até já depois, sendo selecionados, e até numa entrevista connosco, podem dizer, ok, então, quais são as oportunidades no programa de trainees este ano, eu se calhar preferia aguardar e tentar entrar no mestrado da área de bote. Tudo bem, para nós também é válido. Agora, não deixem de se candidatar, vão falar connosco, vão se dar a conhecer, para nós isso é importantíssimo, e é informação que nós nunca esquecemos. Fica sempre registrado do nosso lado, todas as pessoas com quem falamos, todas as entrevistas que fazemos, e o que acontece normalmente, até com o próprio programa de trainees, como o ano passado entraram 50 pessoas, nós tínhamos se calhar 150 candidatos muito válidos, os primeiros 150 dos 100 que não entraram, os primeiros 50 dos 100 que não entraram, se calhar, mais de metade desses já estão na empresa, porque foram convidados para outras oportunidades, foram entrevistas com outras áreas, a refinaria precisou de alguém, foi preciso alguém na logística, foi preciso alguém na área de projeto de engenharia, por exemplo, e as pessoas acabaram por entrar na empresa, portanto, se estão interessados na empresa, deem-se a conhecer, vão lá falar connosco, apresentem a vossa candidatura, as vossas motivações, isso para nós é sempre muito válido. Olá, bom dia, vocês dão preferência a entregar o currículo em mãos, ou é igualmente válido entregarem pela internet? Pela internet é a via que nós privilegiamos, porque em mãos dá-nos mais trabalho, é tão simples quanto isso, em mãos nós chegamos lá e vamos ter que registrar a vossa candidatura, e estar a tratar o processo, se vocês o fizerem via internet, no nosso website, aquilo que nós vamos fazer à mão fica diretamente feito, ou seja, como disse, o nosso site está diretamente ligado à base de dados, portanto, o melhor a fazer mesmo, é apresentar a vossa candidatura via website, com atenção àquilo que vos referi, particularmente o preenchimento dos formulários, e a identificação daquilo que é a vossa motivação. Está funcionando? Ah, está. O programa de trainees é para quem já está a acabar o curso, ou acaba este verão, ou em setembro, como a colega, e para quem ainda não está no quinto ano, se há oportunidades também? Podem haver. O programa de trainees é para pessoas com mestrado concluído, assim como é também o mestrado em engenharia do petróleo também, é para pessoas que já tenham feito a componente toda da parte curricular, para vocês não se aplica a licenciatura, e a parte de mestrado. Outras oportunidades existem, normalmente se houver uma conciliação dos interesses da vossa parte com os interesses da empresa. Quero com isto dizer, são oportunidades que podem existir se vocês tiverem à partida uma proposta de valor a apresentar, ou seja, proponho-me estar na Galp Energia durante 3 meses, ou durante 2 meses, para desenvolver um projeto, ou porque tenho valências nesta área e gostaria de desenvolver, aí podem haver oportunidades. Agora, entrar na empresa, só quem tem mestrado concluído, ou quem nos dá garantias de que vá concluir o mestrado muito brevemente. Oportunidades podem existir, normalmente associadas a projetos de investigação, projetos de desenvolvimento, ou então necessidades pontuais das áreas. Ok? Não sei se alguém tem mais questões. Estão aqui. Bom dia. Eu queria perguntar quais é que eram as condições que no programa de treineis vocês oferecem aos treineis, ou seja, o programa de treineis é um estágio de um ano, ou é um programa com um contrato de um ano? Qual é que é as condições? O programa de treineis é um estágio de um ano, remunerado, remunerado bastante acima daquilo que é a prática de mercado. Não sei se em Portugal existe uma remuneração mais alta em termos de contratos de estágio do que aquela que nós estamos a dar no programa de treineis. É um contrato de um ano, com vista à integração na empresa. Isso é uma premissa de base de nossa parte. nós pretendemos sempre que todas as pessoas que contratamos fiquem nos quadros da empresa. Portanto, normalmente se contratamos 50, ficamos com 48. Ou seja, é o máximo possível. Depois de fazerem esse ano enquanto treineis, é proposto um contrato a termo de um ano, e esse já é quase uma medida de segurança da nossa parte, só se alguma coisa correr muito mal é que de facto no final a pessoa não transita diretamente para os quadros da empresa. penso que quem esteve com um contrato de um ano nunca houve ninguém que não tivesse transitado para os quadros da empresa. Portanto, a ideia é essa, é fazer um ano como estágio, um ano contrato a termo e depois diretamente quadros da organização. Obrigado. Não sei se existem mais questões. Penso que não. Ok, então, muito obrigado a todos pela vossa presença e pelo vosso interesse pela Galp Energia. Filipe, não sei se tens aí os nossos contactos, não trouxeste? Ah, cá estão. Exatamente. Tem aqui os nossos contactos. Chama a atenção para este e-mail, o Generation Galp, que é o e-mail de contacto privilegiado com os estudantes, ou seja, é diferente da nossa fonte de recrutamento geral, em que cai de lá um pouco todo o tipo de perguntas, de Portugal, Brasil e Espanha, etc. Este é um e-mail que nós só divulgamos quando estamos com os estudantes, portanto, se tiverem questões, se tiverem alguma proposta a fazer, o que quer que seja, utilizem este correio para comunicar connosco. O nome das pessoas que fazem parte da equipa de recrutamento está também aqui. Muito obrigado pela vossa presença e votos de boa sorte para todos aqueles que vão já começar a sua vida profissional e boa sorte também para os restantes que ainda vão acabar o curso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.